Música Desce, Joane, desce! Desce, Joane! Desce, Joane! Bebe! O que é isso? Esse é o cara mais claro Tchau 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 mamãe Tchau papai Tchau Meu amor É causas novas quando é que mais é doido, afeta a cabeça, adrenalina Seu primo Meu sonho Tô doido Eu vou fazer a dança no seu pai Tô doido Só vem em cima pra não rodar o filho Só vem em cima pra não rodar o filho Só vem em cima Meu amor Olha a armada Tem que começar Roda, roda, roda Tá bom, roda, mais, mais aí Deixa pro papo A posição de orangão Vai, mais, mais, mais Mais, mais, mais Esse é o cara Vamos lá Aos que detailed Aos que a witness As тысячen Aos que a gente disse É Aos que a gente Eu vou fazer Tudo que a gente Obrigado.